O médico Jonathan Pliacecos, que atua na Rede Pública de Saúde em Foz do Iguaçu, foi indicado para receber uma homenagem do Conselho Regional de Medicina em Curitiba. O motivo? A ética que o profissional sempre manteve durante os 50 anos de carreira. Na segunda sessão ordinária de outubro, os vereadores abriram espaço para o Clínico-Geral discursar na tribuna da Câmara. Jonathan falou sobre as dificuldades que precisou enfrentar para conseguir o diploma e iniciar a carreira. Me formei com extrema dificuldade. Para poder fazer a roupa da formatura, eu tive que dar um jeito de trabalhar e ganhar o dinheiro para poder fazer não apenas a minha roupa, mas a roupa dos meus pais. Eu tive que trabalhar o começo da minha carreira para pagar dívidas do meu pai. Meu pai foi um homem fantástico, maravilhoso, mas que não foi bem sucedido economicamente e quebrou. E eu tive que botar, para ter o nome dele em dia, tive que trabalhar um pedaço do meu começo de vida para isso. Durante o discurso, Jonathan comentou sobre alguns momentos da carreira em que teve que optar pela ética e respeito ao ser humano, antes mesmo dos interesses organizacionais. O profissional destacou também o amor à carreira. Eu trabalho até hoje perto de 400 horas por mês e trabalho muito e as pessoas que me conhecem sabem que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de me sentir útil, eu gosto de me sentir necessário, eu gosto de estar produzindo. Eu não quero depender de ninguém. Até onde as minhas pernas aguentarem, até onde a minha cabeça permitir, eu quero trabalhar. Eu quero produzir, eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas. E é o gostar do que eu faço. É a minha vida. Eu não saberia, imagino eu, viver sem fazer o que eu gosto. O neto do doutor Jonathan também sonha em ser médico. Para ele, o avô é um grande exemplo. É uma forma de reconhecimento e é um orgulho muito grande, né? Para eu como neto, que tenho o objetivo de ser médico também. É, estudo, faço cursinho para isso. E eu vejo o meu avô como um grande exemplo, desde sempre. É um homem que sempre batalhou muito, lutou pela profissão. E é a pessoa que eu me inspiro, né? E acho que não só para mim, mas para toda a família, ele é um orgulho. Como forma de reconhecimento ao serviço prestado pelo doutor Jonathan, os vereadores João Miranda e Marino Garcia informaram que irão realizar a entrega de um título de cidadão honorário ao médico. Tendo em vista que o doutor Jonathan faz 25 anos que está na nossa cidade. E a gente conhece a índole do doutor Jonathan. Então, uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente merece o respeito desse legislativo aqui em Foz do Iguaçu. Na verdade, é um maior prazer, né, entregar esse título de cidadão honorário para o doutor Jonathan. Porque o trabalho dele que vem desenvolvendo há vários anos em Foz do Iguaçu, isso é uma história que vem lá do meu pai e da minha mãe, que já tem uma grande amizade com o doutor Jonathan, e pelo trabalho que ele vem fazendo na cidade de Foz do Iguaçu. Por isso que a gente entregou esse título de cidadão. Vamos entregar esse título de cidadão para ele. Está sendo homenageado agora, domingo, em Curitiba. Sendo valorizado, esse excelente trabalho que ele vem prestando aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, ele falou que por 21 anos ele morou em Autônia, no Paraná, onde ele exerceu a função também de médico lá, ajudando aquela cidade. Inclusive, foi prefeito daquela cidade lá. E é uma pessoa que só vem trabalhando sempre ao encontro da população de Foz do Iguaçu. E é uma pessoa que só vem trabalhando sempre ao encontro da população de Foz do Iguaçu.